Há alguns momentos, principalmente quando a criança ainda não é muito experiente, ou quando ela é apresentada a um novo gênero, quando a gente está vivendo uma experiência inaugural, a gente não consegue pensar sobre tudo ao mesmo tempo. É necessário que as coisas sejam organizadas. E quem organiza o ensino? Cadê a quem organizar? Ao professor. Esse é um dos papéis primordiais, porque saber organizar o ensino para que a criança possa pensar sobre os desafios que ele vai colocar, não dá para ele pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a reescrita é um jeito bom, porque a criança já sabe sobre o que ela vai escrever. Ela conhece o enredo, ela conhece aquela trama, ela conhece os conflitos, ela conhece a sequência dos fatos daquilo que ela vai escrever. Então, fica a ela o desafio. Um desafio, mas é um desafio muito grande, que é pensar como ela vai escrever aquilo que ela já sabe. Também há, para quem gosta muito de falar em criatividade, há um modo criativo, porque o como eu vou escrever algo que já foi escrito do meu jeito, passando pelo meu modo de pensar, de ser, com aquilo que eu sei, é também criativo, é inaugurar um novo, ou que já existe. Porém, o que tem jogo aí não é a criatividade, mas é aprender a produzir textos. Então, nesse momento, o como eu vou escrever a história da Chapeuzinho Vermelho não é um desafio pequeno, porque muitas coisas estão colocadas. Quais são as melhores palavras? Asegurar a ordem dos fatos, que não é uma coisa muito fácil para as crianças, tanto que é preciso planejar esse texto. assegurar que ele descreva os personagens suficientemente para que todo mundo entenda que a Chapeuzinho é uma boa menina, apesar de ela ter desobedecido a mãe dela. Então, ele precisa ter muita habilidade, muito conhecimento para dar conta dessa situação. Por isso que a reescrita é uma excelente situação de aprendizagem. No texto de produção de autoria, a criança teria que ter todo esse desafio, mas ainda controlar o que ele vai escrever. Evidente que há um momento da aprendizagem que as crianças precisam pode ser texto de autoria. Elas já conseguem, elas já sabem, conhecem bem o gênero, já têm muita experiência, elas podem produzir o seu próprio conto, por exemplo. Mas, o que precisa ficar claro é que uma proposta não elimina a outra. Elas se complementam num processo no qual se tem por objetivo ensinar as crianças a produzirem textos de qualidade. Legenda Adriana Zanotto